Olá pessoal Nós estamos de volta aqui com mais um vídeo pra vocês A gente foi chamado aqui Em uma residência Pra solucionar um problema aqui O cliente estava reclamando Aqui de faísca, mau contato Né A casa aqui está passando por alguma reforma Pessoas que estavam trabalhando Aqui decidiram fazer A parte elétrica aqui Só que o cliente se sentiu inseguro Achou que tinha alguma coisa estranha E resolveu estar acionando Os nossos trabalhos aqui E aqui no local A gente pode estar verificando A gente pode estar verificando aqui Que existem algumas situações aqui Até de risco É uma ligação monofásica Tá Padrão monofásico Entra somente uma fase e um neutro Eles trouxeram lá No quadro de luz Estes dois cabos 10 aqui De cor preta Dois fios flexíveis, né De 10 milímetros Eles trouxeram lá Tá chegando aqui, ó A parte de cima Eles trouxeram lá do relógio Só que Ele não está passando Ele não está passando Para o disjuntor Diretamente Percebam Esse fio aqui Seria um neutro Ele colocou No borne Certo Que vem na caixinha aqui Essa caixinha aqui É da marca Tigre Uma caixinha muito boa Ele ligou Esse cabo aqui Que seria um neutro Ele ligou no borne E o outro cabo Ele também trouxe Juntamente lá da rede Ele ligou Vocês estão acompanhando aí, ó Ele ligou aqui, ó No borne Ele não seria Para que fosse efetuada A ligação do terra Isso aqui, pessoal Está totalmente errado Estes bornes que vem Estes barramentos que vem aqui Nesse modelo aqui De caixa aqui Um é para você conectar O aterramento E o outro é para você Conectar o neutro Você não pode Ligar a fase Nesses barramentos aqui Totalmente fora de padrão Risco de acidente Vou fazer um teste aqui Para mostrar para vocês Olha o cabo aqui, ó Olha lá Apanhando Seguindo ele, ó Faz a curva aqui E retorna Olha lá A entrada Vai ser uma fase E o outro aqui Preto também Ele trouxe lá Seria o neutro, ó Esse aqui Ele conectou aqui, ó No bar Então, só para mostrar para vocês Eu vou fazer um teste aqui, ó Todo esse barramento aqui Está energizado Por quê? Porque ele colocou A fase No barramento Do terra Saindo do barramento Do terra Aí que ele levou Para os disjuntores, ó Aqui, ó Vocês podem perceber O fundo, ó Está saindo ali, ó Um jumper De fio 4 Entrando Nesse disjuntor Nós temos aqui embaixo Um outro jumper Aqui Saindo do barramento Entrando na parte De baixo Do disjuntor E temos Um terceiro jumper Aqui Entrando aqui, ó Gente Chama o eletricista Nessa hora Não deixa Que um curioso aí Mexa na sua casa É muito arriscado Então eu vou fazer um teste Aqui agora Só para mostrar para vocês Que esse barramento aqui Está energizado Vou pegar o teste aqui Posicionei a câmera Aqui ao lado Eu tenho esse teste aqui É um teste simples Lá Aqui, ó Você pode perceber Que a luzinha vai acender Ó Ó Está encostando lá No barramento Né Então é só para vocês Verem que está energizado Isso aqui está totalmente Errado Eu vou desmanchar Toda essa Montagem Que foi feita aqui Certo Então a gente percebe Que a pessoa Precisa um pouco mais De informação Para poder estar mexendo aqui Isso aqui é perigoso O proprietário pode A mulher está querendo vir Desligar um disjuntor aqui Por algum motivo Encostar a mão aqui E tomar um choque Certo Nós vamos trocar Esses disjuntores aqui Vamos colocar um disjuntor geral De proteção Que não tem E depois eu mostro No próximo vídeo Para vocês Como é que a gente vai estar Deixando esse ponto aqui Forte abraço A todos que nos acompanham E até O próximo vídeo Valeu pessoal